Mago dos magos, né porra? É DJ Mandrake DJ Mandrake, 100% original Ela vem da zona leste só pra sentar com a bunda Trombou o Mandrake, essa mina é maluca Trombou o DG, essa mina é maluca Tá jogando o rabetão, ela faz coisa absurda Foi lá pro Jaqueline pra poder bater com a bunda Funda pra 17, pra poder bater com a bunda Senta a sua fita Ela vem da zona leste só pra sentar com a bunda Senta a sua fita Senta a sua fita Senta a sua puta Vai empinando o popozão Vai empinando o popozão Vai empinando o popozão O DJ Mandrake não gosta de história O DJ Mandrake não gosta de história A visão aqui é essa Te empurra ali a pirata A visão aqui é essa Te empurra ali a pirata Ela vem da zona leste só pra sentar com a bunda Ela vem da zona leste só pra sentar com a bunda Trombou o Mandrake, essa mina é maluca Trombou o DG, essa mina é maluca Tá jogando o DG, essa mina é maluca Foi lá pro Jaqueline pra poder bater com a bunda Funda pra 17 Pra poder bater com a bunda Senta a sua fita Ela vem da zona leste só pra sentar com a bunda Senta a sua puta Vai empinando o popozão Vai empinando o popozão O DJ Mandrake não gosta de história O DJ Mandrake não gosta de história A visão aqui é essa Te empurra ali a pirata A visão aqui é essa Te empurra ali a pirata